Como assim, Val, uma estrutura americana? Gente, nós temos dois tipos de estrutura, né? Tem as estruturas, essas que a gente tá acostumada aqui no Brasil, que a gente chama de estrutura americana, porque meu ponto de tensão, ele é depositado no centro dessa unha, tá? Então, o ponto mais alto geralmente é no centro, é no meio. Então, eu venho aqui, ó, com uma área da cutícula mais nivelada, uma ponta um pouquinho mais baixa e o ponto de tensão aqui no centro, tá? Mais centralizado. Quando a gente trabalha com uma estrutura americana, por exemplo, essa daqui, ó, o que vocês vão observar? É que ela é uma unha que segue reto, tá vendo? Então, o meu ponto mais alto nessa estrutura é aqui atrás e depois ela vem reta. Eu não tenho aquele acúmulo de gel aqui no centro. Então, isso daqui é uma estrutura europeia, tá? É uma estrutura utilizada muito lá na Rússia, né? Então, tem essa diferença. Aqui no Brasil se vende muito a estrutura, essa estrutura aqui, que é uma estrutura americana.